Saudações, eu sou o Mochileiro Ancião e esse vídeo é direcionado para todo mundo que assiste a qualquer canal de live stream na Trovo. O evento Festa Colorida chegou ao aniversário de um ano ali da Trovo agora, começando no dia 21 de maio e esse evento vai durar até o dia 28. Vários streamers vão ser beneficiados por isso, vai ser um evento bem, bem, bem legal e eu vou explicar para vocês como que funciona a Festa Colorida agora. Se você entrar no site do Trovo e vir em eventos, você vai ver esses eventos rodando. Durante a Festa Colorida nós vamos ter três eventos, que vai ser a True Colors, os chapéus coloridos e o grande prêmio que vai sair para os streamers do Trovo ali no final. Então são três eventos. Os viewers vão poder participar do evento chapéus coloridos. Se você clicar aqui, chapéus coloridos, você vai vir para cá, eu já traduzi para português para explicar. Todos os viewers, todas as pessoas que têm conta na Trovo vão receber dez confetes para distribuir em todos os canais do Trovo que você quiser ali. Então você pode mandar dez confetes para um streamer só, você pode distribuir dois em cada lugar, um, né? O que seja. Eu tenho certeza que sempre que você mandar um confete para um streamer ele vai ficar feliz. Isso eu tenho certeza. E o que acontece? Quando o streamer bate 200 confetes coletados, todas as pessoas que estiver no canal dele naquele momento vão receber um chapéu colorido de acordo com a cor dele. Como assim a cor dele, né? A gente vai dar uma olhada aqui no evento. Deixa eu entrar no Boutboard que ele explica melhor, né? E aí vocês vão começar a entender aqui o esquema. Então esse aqui é as cores da festa colorida. A gente vai ter o Bold and Strong, né? O bravo e forte, o calmo e concentrado, o sábio e caridoso, inclusive carinhoso, dinâmico e engraçado, esperto e arisco, sapequinha e estiloso. Tá? Então a gente tem isso aqui, cada cor representa uma personalidade e os streamers vão escolher uma cor para eles representarem, né? E cada cor dessa vai dar um chapéuzinho diferente no trovo. Então, ah, eu quero chapéuzinho verde. Você vai colar numa live que é Bold and Strong, né? Então procure lives que tem Bold and Strong e quando aquele streamer que você está assistindo do Bold and Strong bater 200 confetes, você recebe um chapéuzinho verde para personalizar o seu perfil ali na trovo, vai ter aquele chapéuzinho bacana lá. Ah, mas eu quero o verde e quero também o laranja. Aí você vai ter que procurar um canal de live, Dynamic and Fun, tá? E aí quando ele bater 200, você ganha o chapéuzinho laranja, tá? Não tem limite de quantos chapéuzinhos você pode ter, mas detalhe, você tem que resgatar o seu chapéuzinho em até 24 horas. Então se você deixou várias lives abertas ali e recebeu em todas as lives, você tem 24 horas para resgatar. Como é que resgata, mochileiro? Você vai vir aqui em notificações na trovo e vai aparecer que você recebeu o chapéuzinho, tá? Estão aqui nas notificações para receber esse chapéuzinho aí. Então essa é a primeira parte do evento. Então você vai ter que procurar o chapéuzinho da cor que você quer, no streamer que você quer, manda os confetes, na hora que bater 200, ganha o chapéuzinho, beleza? E a próxima parte do evento do chapéuzinho é que também vai ter uma treasury box especial em vários canais do trovo. E essas treasury box, eles vão dar um bônus gigantesco para vocês, tá? Vão dar um bônus gigantesco aí para os vencedores. Para você que já é viewer do trovo, você já sabe o que é o treasury box, né? Você entra num canal, aí tem aquela caixinha e você vai ter que fazer lá, seguir o canal, assistir por tantos minutos, compartilhar, né? Tem essas missões que aparecem em cada treasury box da trovo, né? E aqui, nos dias, a gente vai ter aqui as treasury box especiais que vão estar rolando. No dia 21 vai rolar 10 mil lime, cada lime desse vale 5 elixir, e vai ter um total de 50 mil elixir naquela treasury box, naquele canal. Então, vai ter canal que vai estar dando muito elixir que você vai poder presentear ali para os seus streamers para favoritos depois, né? Então, é bem legal você estar procurando canais onde tem treasury box, participa daquela treasury box, ganha e você pode distribuir seus elixirs depois que você ganhou para qualquer canal. Lembrando, é um sorteio, não todo mundo vai ganhar, tá? Mas é legal a gente participar, beleza? Então, a gente vai ter aqui no dia 1 o lime, a gente vai ter também o burrito no dia 2, no dia 3 mais lime, o hambúrguer, aí vai batendo, batendo. Quando chegar no dia 6, já vai ser bolos de aniversário, e no último dia vai ser 150 mil elixir. Então, a caixa vai ser uma caixa especial que vale 3 vezes o valor, beleza? E está aí. E o último detalhe para nós, viewers do Trovo, é também o último dia da Trovo, ele vai ter ali um sorteio de 10 mil dólares na Trovo, tá? Então, 10 mil dólares vão ser sorteados no canal do Trovo. Se você entrar aqui, dá até para fazer uma notificação. A live dessa que vai estar tendo sorteio, ela começa 4 horas da manhã do dia 28 e vai até 4 horas da manhã do dia 29. Então, fica colado lá no dia do Trovo, no dia 28, já abre o seu canal do Trovo, seja aberto e fica tentando pegar as coisinhas lá, beleza? Esse aqui, então, foi o vídeo direcionado aos nossos viewers da Trovo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o likezinho aqui no vídeo e, se possível, dropa lá no meu canal. Meu canal lá no Trovo é o trovo.live.mochileiro. Aí você entra lá, conversa comigo. Max, como é que é o negócio ali e tal na Trovo? Eu vou ter o prazer de te responder, beleza? É isso. Boa live para vocês. Tchau!